Quando você vai eu perco o chão Talvez algo sume a flutuar Ou talvez eu disse bem que do céu Onde costumava me deixar Não sabe como dói pensar Que você pode ir pra nunca mais voltar Não sabia a tristeza que dá E nem suas mensagens no meu celular Não sabe a falta que faz Sua voz é meu ponto de paz Mas você desaparece e não quer atender E eu nem sei porquê As coisas vão mudar Mas eu quero você na minha vida Toma atitude sem pensar Só não pense em despedidas, não Dessas que matam aos poucos E machucam nosso amor Dessas que ecoam nos altos Os medos de manter a dor Dessas que calam por fora e por dentro Se põem a gritar Por favor, não vá embora Vai me machucar com sua ausência Com sua ausência Com sua ausência Com sua ausência Obrigado.